Há um lugar especial nos seus corações chamado... O PENDI! Um lugar onde a lua vai te enlouquecer Todo mundo sai só pra ver a flor que te deixa assim Cheio de amor Hipopótamos vão se encontrar com rinocerontes e já vão dançar Todos os flamingos estão aqui, mil estrelas vão surgir Em o PENDI! Onde tudo tem mais cor Cita a paixão no seu coração Neste mundo encantador Em o PENDI! Não tem porque se preocupar Então vocês, é a sua vez Não deixem escapar Onde é? Em o PENDI! Num lugar onde nunca esteve Em o PENDI! Eu digo que é melhor se prevenir E olhar em volta pra não cair Mas pra quem só pensa em se divertir Melhor deixar rolar Em o PENDI! Onde tudo tem mais cor Onde tudo tem mais cor Sinta a paixão no seu coração Neste mundo encantador Neste mundo encantador Em o PENDI! Não tem porque se preocupar Então vocês, é a sua vez Não deixem escapar É tão bom saber É tão bom saber Que alguém te acompanha De tanganical Que lhe mandaram Mas o PENDI! Vocês vão encontrar Pois é só procurar O PENDI quer dizer um bom, não é mesmo? Bem-vindo ao PENDI! Em o PENDI! Onde tudo tem mais cor Sinta a paixão no seu coração Neste mundo encantador Em o PENDI! Não tem porque se preocupar Então vocês, é a sua vez Não deixem... A escapar Em o PENDI! 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 Em o PENDI!